E aí gente, tudo bem com vocês? Aqui tá mais ou menos, né? Já tirei um, dois dias pra sofrer um pouco. O que a gente faz quando o boy termina o namoro com você sem motivo? Você faz o que? Você compra um monte de brigadeirão. Conhe. Ouve música. Grava vídeo. Mesmo com dor de dente. A receita é essa. E vamos continuar. Eu vou gravar comendo brigadeiro porque preciso, tá? Tem uns quatro aqui. Pra quem não me conhece, eu sou o Bruno de Maio. Esse é o canal Unboxing Pop. E a gente tá aqui pro quadro Top 7. Onde às vezes eu escolho um tema diferente, um tema específico. Pra gente escolher sete músicas relacionadas a esse tema. E qual o tema que eu escolhi dessa vez? Músicas em idiomas diferentes. Pera aí. Eu me propus a esse desafio, né? De escolher sete músicas em idiomas diferentes. Sem repetir idioma. E eu quero desafiar vocês a fazer isso também. Se vocês não conseguirem, podem repetir. Mas a ideia é a gente dividir aqui, entre nós, músicas de outras culturas, outros países. Sem ser, né? Do Brasil. Sem ser em inglês. Sem ser em espanhol. Que são os idiomas mais populares. Combinado? Lembrando que essas são as minhas sete músicas favoritas. Minhas, pessoais, em outros idiomas. E eu vou querer conhecer as de vocês também, tá? Uma troca de cultura, de informação por aqui. Então, tá? Vamos começar pela número sete. Que é uma música mais recente. É uma música de 2016. Uma cantora que explodiu. Aí tem milhões de visualizações no YouTube. Num idioma que eu, particularmente, nunca tinha ouvido uma música na vida. Nesse idioma. Que é em albanês. Se você é antenado no mundo pop, provavelmente você conhece. Que eu tô falando... Da era Streffi. Com Bombom. Vocês tão vendo o clipe aqui atrás. É uma música viciante. Super rebolativa. Super pegajosa. E se fosse numa voz de Mariana da vida... Era number one por semanas. A era dos streamings tá ajudando a quebrar um pouco a barreira dos idiomas. Mas ainda não é suficiente. Quero mais. Tô melando a mão. Esqueci que eu pego o celular pra tocar um pedacinho. Vamos ouvir um pedacinho de Bombom? Olha esse ritmo. Próxima música. Vocês já vão começar a ver aqui atrás. Então, tem segredo. Uma das perguntas que eu mais ouço no meu canal. Bruno, você gosta de K-pop? Bruno, você gosta de K-pop? Eu tenho um pouco dessa dificuldade, sim. De me apaixonar por idiomas que eu não entendo completamente. Então, é rara... Quando isso acontece é por causa de... Melodia, instrumental, ritmo, etc. Mas dá um pouco essa dificuldade. Então, algumas músicas eu me apaixono. E uma delas é essa que vocês tão vendo aqui. Que é de 2015, da girl band Girls' Generation. No caso de K-pop, eu tenho mais facilidade com girl bands. Apesar do título da música ser em inglês, a música é em coreano. O clipe é totalmente coreografado. Maravilhoso. Uma coreografia incrível. Uma batida viciante. Se chama Catch Me If You Can. Maravilhosa. Ela tem várias... Como o K-pop é sempre, né? São várias nuances. Parece uma música... Costurada de vários pedaços de outras. É muito, muito boa. Muito boa, muito boa. Eu gosto de várias músicas delas. Eu gosto muito de Boys. Eu super imagino a Britney gravando algumas músicas delas. Gosto de outros artistas também. Mas eu acho que no momento de K-pop, como eu escolhi uma de cada idioma, a que eu mais curto no momento é essa. Vamos ver um pouquinho de brigadeiro. Próxima. Mais uma cantora diferente. Um idioma diferente. Uma música que eu descobri por acaso. Fui ver o clipe num blog que eu acompanhava, que não existe mais. Trazia coisas diferentes. E eu vi esse clipe e falei, caramba, que produção incrível, que cantora maravilhosa, que música, que ralacu, que batidão. E tipo, que idioma é esse, Deus amado? Não fazia ideia que idioma que era. Depois fui descobrir que a mulher canta em búlgaro. Búlgaro. E eu viciei demais essa música. Eu lembro de mostrar pra um amigo meu, o Jocka. Não sei se você tá assistindo. E ele amou também. Eu lembro de mostrar pra ele na casa dele. Ele amou. Amou o clipe, amou o estilo. Depois ela lançou uma versão em inglês dessa música. Mas por incrível que pareça, eu prefiro a versão em búlgaro mesmo, não sabendo cantar uma palavra. Sei cantar uma palavra. A música se chama I'm the Queen. É de uma cantora chamada Jerry Nicol. Já faz um tempo que eu conheço essa música. Mas ela é de 2016. É recente também. Eu sei cantar o refrãozinho. Fala I'm the Queen. Tá, 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 tá. Vamos ouvir um pedaço. É, tem esse inglês também no comecinho, né? Mas, ó. Vamos ouvir o refrão? Ó. 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 É só que eu sei. Mas é muito bom. O clipe é maravilhoso. A sessão inteira é incrível. I'm the Queen. Jerry Nicol. Próxima música. Outro idioma. Como eu falei, me propus a fazer cada um em um idioma. É uma música famosíssima, mas muito famosa em inglês aqui no Brasil. E eu lembro, muito tempo atrás, lá em 2002, quando essa música saiu, eu comprei o CD. Tinha a versão em russo. E eu ouvia muito a versão em russo que eu queria aprender a cantar. Consegui? Não consegui. É a vida. Não consegui. Mas marcou. Marcou a época. E até hoje eu gosto muito tanto da versão em inglês quanto da versão em russo. Estou falando da dupla Tattoo. Do hino lésbico russo maravilhoso. E a Sochla Sumá. É o nome da música em russo. E que marcou uma era, era super ousado pra época, né? Não sei como não foi polemizado demais na época. No Brasil foi super bem aceito, pelo menos. Vamos ouvir um pedacinho desse hino. Começa isso aqui, ó. Já vem a nostalgia, sobe aqui assim, ó. Preenche tudo. Não sei o que acontece. Gente, Tattoo, pra quem não conhece a versão em português, ó. All the things she said. Épico. Hino. Atemporal. Eterno. Bom, a próxima música, gente, é uma música... Vocês vão falar assim, não é, Bruno? Mas não é um idioma diferente? É. Mas assim, a música é em português. Mas não é o português do Brasil. E nem o português de Portugal, ó. Também. É o português da Angola. Uma girl band que eu acompanho há um bom tempo. Essa música é de 2012. Conheci numa balada. Fui me aprofundar mais sobre a girl band. Gostei bastante. A girl band se chama Africanas. É muito bacana. Elas têm como principal ritmo o Kuduro. É muito legal. A gente nunca tinha conhecido uma girl band assim. E elas são todas negras lindas, maravilhosas. E fazem uma mistura de Kuduro com R&B, hip hop. É muito legal. E elas têm uma música super comercial. Que eu ouvi muito tempo da minha vida. Ouço até hoje, de vez em quando. É... Vira e mexe eu ouço essa música. E eu lembro que eu imaginava muito, tipo... Uma girl band nacional gravando essa música em português na época. Porque não é uma coisa que foi famosa no Brasil. Então, acho que seria bem aceita. Gravando em português do Brasil. Mesmo, real. Porque tem algumas coisinhas que você percebe que vem de outro idioma. De outro país. A música se chama Skalinguindom. É hino. É um hino pop, gente. É sério. E os locais? O bom refrão. Refrão. É muito bom, gente. É muito bom. Muita atitude. Muito legal. É diferente. Pode causar uma estranheza no começo. Português da Angola. Mas vocês vão viciar. Se vocês ouvirem, garanto. E o clipe é lindo também. Elas são lindas. A terceira música. A segunda música. A segunda música que eu mais amo. É uma música em francês. É... Essa música é incrível. É incrível. Eu lembro de ver uma drag queen dublar essa música quando eu era bem novinho. Essa música é de 2007. Não era tão novinho assim, né? É... Eu devia ter uns 20 e alguma coisa, tá? É... Eu lembro de ver essa drag dublando essa música e falar, nossa, que música linda. Eu vou procurar saber. Eu me matei pra achar na época. A internet não era tão, assim, acessível, né? Como é hoje. Achei a música e de lá pra cá ela virou um hino da minha vida, assim. Porque é muito bonita. É como se fosse uma Dangerously In Love, da Beyoncé. Uma versão francesa de Dangerously In Love. É o que eu imagino nessa música. A música se chama A Fleur de Trois. E de uma cantora chamada Vita. Infelizmente essa música não tem no Spotify. Mas eu achei uma versão tributo, assim. Numa outra versão. Uma outra voz. Muito parecida com a da Vita, mas tá lá. Eu coloquei na playlist aí, que vocês podem conferir aí embaixo. Porque infelizmente só tá disponível as músicas dela na França. Muito triste isso. Vamos ouvir um pedacinho que é a coisa mais linda. Olha esse piano no começo, gente. Quero mais brigadeiro. Sofrer. Junto com essa música. Hum. Caramba, babê. Eu vou pôr o refrão. Eu vou pôr o refrão. Gente, é linda. A versão com a Vita é mais linda ainda. Eu cantei tudo enrolado. Porque eu não sei cantar francês. Ah, número um já. Eu sei cantar de trás pra frente. Número um. É em italiano. E quem é daqui do canal, é de casa, sabe que a minha cantora favorita em italiano é Laura Pausini. Obviamente, né? Ela é uma cantora que marcou minha vida desde pequenininho. Tanto que essa música é de 1993. E eu tinha... Bom de matemática, Bruno? Não. Bom de idiomas. Matemática, não. Eu tinha oito aninhos quando essa música foi lançada. E sim, eu já ouvia intensamente. E ela foi crescendo, crescendo, crescendo. Eu fui entendendo, amando, apaixonando. E seguindo a carreira da Laura desde então. Desde os oito anos de idade. E a música se chama La Solitudine. O Brasil também conhece não só na voz da Laura, mas também na voz do Renato Russo. E é um hino, é um clássico eterno também. É atemporal, lindo, marcou minha vida. E eu o ouço sempre. Sempre. É incrível. Só esse comecinho. Ouviu o refrãozinho, né? E a minha parte favorita da música, assim. Mais um pedacinho. Ah, se eu pudesse ouvir inteira aqui com vocês. E é isso. Esse é meu top set de idiomas diferentes, né? É isso. Eu amei. Eu precisava agora de um top set de sabores diferentes de brigadeiro. Porque, gente... Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero conhecer as sete de vocês. Contem tudo aí pra mim. Nos comentários. O que vocês acharam do meu top set. O top set de vocês. A playlist pra vocês ouvirem as minhas sete músicas inteiras. Tá aí na descrição do vídeo, caso interesse pra vocês. E é isso. Se você curtiu, já sabe o que fazer. Dá o seu joinha aí pra ajudar o canal. E se você é novo por aqui e gosta de... Não só quadros como esse. Mas de reviews de álbuns, singles, vídeos e unboxing de CDs. Se inscreve. Fica comigo aqui. Beleza? Então é isso, gente. See you later. Hasta la vista. Até logo. Meu cu. Não sei mais nenhum idioma. Beijo. Tchau. E até o próximo vídeo. Fui.